Meu federal é Fernando Monteiro, 11,90 Fernando é meu federal, ele fez faz, ele fez faz E vai fazer muito mais pela saúde e educação Ele fez faz, ele fez faz, e vai fazer muito mais Estrada, pavimentação, ele fez faz, ele fez faz E vai fazer muito mais, federal é 11,90 Ele fez faz, ele fez faz, e vai fazer muito mais Meu federal, 11,90 Ele fez faz, ele fez faz, e vai fazer muito mais Cultura, caixas e esporte, ele fez faz, ele fez faz E vai fazer muito mais Meu federal, 11,90 Ele fez faz, ele fez faz, e vai fazer muito mais Eu voto no 11,90 Ele fez faz, ele fez faz E vai fazer muito mais